play games beleza mais um vídeo né galera que bom no vídeo de hoje vamos jogar novamente aqui como prometido CSGO to meio horror que to com muita raiva que esses cachorros não pasa de latir Logo na hora que eu começo o vídeo Mas então né galera Eu não sei se o vídeo atingiu 3 likes ainda Espero que eu não dê pra isso que eu toque no latino Mas dá porque o microfone também não é assim Digo galera, eu não sei se o vídeo atingiu 3 likes, mas do meu jeito O que o último estava com 38 visualizações O vídeo que eu mostrei no meu quarto Nossa, que alegria O vídeo meu nunca chegou aos 20 E o vídeo meu chegou a 38 visualizações Nossa Ah, o chato é porque eu tenho que ficar pausando aí Tipo, quando eu pauso Não sei se o vídeo continua Como é que se diz Nossa, já era As vezes parece que esses caras no meu time usam hack Sério Olha só Olha só Ah galera, não vai precisar pausar não Porque o cara já ta indo em direção a morte dele Então Nossa Nossa, que mira hein cara Essa arma desse de certeza é forte galera Ai, nossa E eu nem expliquei como modo né Como é que funciona Tá vendo Tá vendo essa área aqui galera Os tais Tipo, ponto de deixar os Reféns Porque aqui a gente tem que defender os reféns galera É a obrigação dos É a obrigação dos CTs galera Resgatar os reféns galera Mas você fala, que reféns? Eu não tô entendendo nada Eu não vi refén nenhum aqui Então né galera Esses reféns Esses reféns aqui ó São quatro Tem dois aqui ó Nossa velho Eu matei o cara sem querer É Agora são só três galera Tem um aqui Pera aí rapida Beleza Tinha que dar um corte aqui Porque o cachorro tava enchendo só Agora são três reféns E dois aqui ó Eu vou guardar os reféns Ah mano Então né galera Voltei aqui de novo Voltei aqui de novo Ah Ah Vamos lá Ah Ah Ai 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 Tantos problemas Que esse cachorro não me dá Mas bom né galera Não me damei do que eu tava falando Ah não Sério isso Vou jogar Beleza Agora eu vou morrer porque não tem ninguém aqui Certo Certo Ai Ah, desculpa se eu estiver em silêncio, assim, porque tipo, o negócio já tá tipo meio rouca e, ou seja, eu tenho que ir para a escola, ou seja, eu tô pensando aqui também nas coisas. Ah, tipo, só algumas horas que eu faço isso, eu vou direto fazer o nosso. Ah, tipo, o que eu não gosto de alguns gravadores, galera, é porque tipo, eu tô gravando aqui o vídeo, mas eu não faço a mínima ideia, você tá gravando mesmo. Ah, beleza, agora eu compro duas armas e eu não tenho dinheiro para nenhuma das balas, ou para a bala de nenhuma das armas. Ah, já? Eu ouvi eles. Olha lá. Nossa, cara. Nossa, olha só. Que cara, você tá acertando a cabeça. Nossa, cara. Eu vou guardar os hotos Eu estou completamente voo, estou gravando um vídeo E aí do nada, não começou a vir nada Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hotos Só com pistola, essas coisas E falam o nome da arma também Então falam com aquela pistola que você já jogou Alguma coisa assim, né? O que é quando eu estou aqui sozinho Porque o meu time nem vem me ajudar aqui Na minha situação aqui Eu vou guardar os hotos Nossa, que susto, cara Opa, o... Eita, olha aquele mundo ali Mas como assim, eu não matei? Errou! 3 para ir Vocês falaram que eu só sei matar de Sniper Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hotos Ah, não O chato é ficar campeando Ninguém merece Não, não O chato é ficar campeando Eu vou guardar esse escudo Se eu quisesse por aqui Porque... É por aqui que eles estão aqui Eles vêm a maldia das vezes Nossa, mano, que raio Eu ouvi... Eu... Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hotos Eu vou guardar os hostigas. Eu vou guardar os hostigas. Ah, beleza! Vem pra cá, pro outro lado! Morri! Tô de culpa desses caras me jogando pra fora? Me joga com nada, eu atuar morrer também. Nossa, eu vou deixar ter cachorro! Eu vou guardar os hostigas. Eu vou guardar os hostigas. Você vai estar. Se eu mudar, não sei se... Quando eu for um adulto... Nem sei se eu vou ter cachorro. Se eu tiver... Ele vai ficar bem longe de mim. Nas horas que eu estiver jogando. Nossa, tá fazendo a festa da nossa base! Você tá fazendo a festa da nossa base! Caraca! Um tiro pra cada pessoa, hein? Que tal! Um tiro pra cada pessoa. Um tiro pra cada pessoa... Não sei se eu não falei nem o ponto que a gente tem que fazer. É, eu já fiz 5. Um tiro pra cada pessoa! É, vamos jogar agora de setenta, então galera, já volto. Beleza, galera. O que é isso aqui? Ah, pistola. Ah, não, eu tinha que ter pegado o kit zoeiro pra galera. Pra galera não, pra mim, né? Mostrar pra galera como é que é. Mas se bem que ela já viu no último vídeo. Não, não é kit zoeiro, respeita, né, cara. É kit tartarugas ninja. Os CTs mostram onde tá um terrorista. É muito fácil matar eles também de CTs, galera. De CTs, ó. CT, galera. Essa arma aqui ela é muito boa. Opa, aí, ó. Tá chegando mais gente lá. Não, muito fácil. Eu mato eles sozinhos. Ah, mas também sozinhos não dá, né? De chegar a dois aqui. Opa. Como que o cara me matou, velho? Nossa, eu tava com tudo pra matar ele. Nossa, é um sinal pra ele de kit tartarugas ninja. Nossa, tem dois. Já tem um cara meu entrando. O cara meu não, o cara do meu time. Dá um corte, né, galera. Porque também já deu, já tá bastante minuto de vídeo, né. Eu não sei o tempo, mas eu vi ali antes que tava 10. E fazer 5 pontos vai levar mais, vai levar bastante tempo. Então, né. Já sabe como é que é. Já voltou. Ah, não. Ele já vai morrer. Não, não. O tempo de eu falar é o tempo do cara morrer. Beleza, galera. Agora é o barulho de tartarugas ninja aqui. Negativo. Estou esperando por aqui. Vamos voltar. Não, tio. Não, não sim. Eu vou ordenar aqui então. Negativo. Oxe, como é que é negativo? O que? Negativo é o que tu vai tomar agora na tua cara, ô. Negativo, né? Ah, rapaz, cara tá tirando minhas ordens. Tá tirando minhas ordens? Ai, ai, ai. Lute. Lute, bravos guerrilhos. Ah, são bravos lábios. Eu aqui sou bravo, guerreiro. Eu fico muito retardado quando eu começo a gravar. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Ah, isso. Vai pelo meu local mesmo. Calma, calma, calma. Ah, sério? Quando eu quero levar os reféns, os caras já... Tá, mas... No momento a gente tem que ganhar rápido, porque senão o tempo da galera não vai ser poupado. Nossa, galera, acho que eu vou ter que fazer... Só três, galera, jogando tipo... Como contra-terrorista. Temos os inimigos por alto. Olha! Vamos lá, né? Onde vai? Temos o inimigo por baixo. Onde vai? Temos os inimigos daquela direita. Ah, não. Esse eu morro fica com muita raiva. Nossa, eu até que tinha. Ainda bem... Ainda bem. A porta está fechada, é bom que a porta está fechada, porque eu posso falar isso daqui, ó. Pai, é quando os cachorros estão vivos. Começa a latir, tá? Eu tenho que ver que eu tenho muito o que editar nesse vídeo. Beleza, olha, está limpa? Está limpa. Espera, escuta aí, velho. Escolta aí. Escolta aí, eu e os reféns. Tem que dar aquela famosa olhada assistir ainda. Espera, cara. Sobora, sobora, sobora. Cadê o amigo aqui? O resto tudo não fez nada. Eles estão pra lá, então eu saio fora. Cadê o que você fez? Só tem dois. Acorda assim, eu não peguei os outros dois, velho. Não, eu peguei os outros dois. Espera aí. Eu vou para lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Tô vendo porque eles pararam no meio do caminho também. Preciso de cover, cara. Tô com 4 pessoas aqui. Beleza, galera. Então agora vocês vão ver como é que é. O que a gente tem que fazer aqui nesse modo, galera. Se você apertar a tétula E, galera. Igual como é desarmar a bomba, como eu falei, é no E. A galera da Death que não entendeu nada. Eu não sei o que vai ser. Nossa, a gente me comemorou com um tiroteio ali com as pessoas ali. E bora lá, galera. Essa partida aqui vai ser bem rápida. Porque... O momento tem que ser com poucos minutos, né, galera. Pra que dê pras pessoas assistirem, tipo... Entrar a treinatura aí pra ir pra escola, pra não dizer um pouco. Esses tipos de coisas, né. Mas geralmente os vídeos andam... Com bastante tempo. Aí não andam atingindo bem esse esquema. Olha lá, cara. Olha lá a rota do gas milho. Nada a ver. Eita, poxa. Está isso. Ah, beleza! Beleza, beleza! Não deixe todo mundo sozinho mesmo. Roger, roger. Só porque eu falei pra todo mundo aqui... É Nessa escletagem. Só porque eu falei pra todo mundo aqui. É certo. Não tem como você perder, não tem como você perder, só se for um hacker não tem como você perder. Eu vou fazer isso aqui só de 4 partidas, porque não vai poupar o tempo da galera, se eu for fazer 5 de novo, não vai dar certo. Vamos ver como vai ser. Eu acho que todos os jogadores eu dei um flash. Nossa galera, eu mordei muito muito. Um braço outro sniper aí, cara, que eu ganho. Eu dou GG. Ah, mano. Beleza. Beleza, só bora. Espero que esteja dando para poupar o tempo da galera, porque só meu tempo não está sendo poupado aqui. Fico sincero. Mas né, se o vídeo chegar pelo menos a 3 likes, nossa, meu tempo vai ser bem poupado. Não, na verdade eu mordei que eu estar sendo poupado sim, mano. É como eu disse galera, as vezes quando eu estou gravando eu começo a ficar bem besta, então a partir de agora eu vou... Estes mais esperam. Ah não, sério, o mais chato ainda é quando estes caras tudo vêm só por um canto, sabe? Ai, eu já vou morrer, porque os caras me abandonaram. Eles vão aparecer tudo aqui. Eita, poxa. Aí, ó. Como eu preciso mais deles, eles aparecem. Nossa, agora que eu matei o cara, eu errei muito feio então agora. Ah, na verdade eu não sei se eu vou... Beleza, vai querer entrar junto comigo, né? Não, é refém esquece, então só que tá feio. Nossa! Fecha, 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 fecha. Olha esse daqui. Nossa, mas deu muito ruim agora. Ah não, velho que raiva! Ah não, velho que raiva! Não... Você é burro cara, que louco! Nossa... Não está estendida à raid. Ah não, nós já completamos 5 Nossa, beleza Mas então aí galera, se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei Se gostaram bastante, favoritem o vídeo Né galera E, quem sabe a gente não chega Novamente A 38 visualizações Em CSGO, nossa Galera, tipo, não tá tendo Minecraft, porque Hoje eu também Levei um vídeo tão desanimado Sei lá Põe lá galera, depois Os próximos vídeos Não serão mais assim E tipo, galera, eu não tô tendo Minecraft Eu acho porque Eu não sei se eu já falei Mas eu não falei, porque senão eu não vou estar falando de novo Eu não tô tendo Minecraft Porque tá dando erro de OpenGL, os drivers Deve ter tudo atualizados Alguma coisa assim Mas então, né Valeu por terem assistido Comentem o que vocês acharam Do vídeo E comentem mesmo Por favor Porque Eu preciso que eles falem Tipo, alguma coisa Pra mim Pra dar pelo menos Noção do que eu tenho que melhorar E tipo, galera Eu tô tentando tirar Do vídeo Uma vez por semana Porque eu não tenho internet Eu vou lá por causa da minha avó E posto os vídeos Aí também é complicado, né Um YouTube sem internet Mas né Eu tô esforçando, né E... É isso que importa E... O que mais que eu ia falar? Compartilhe vídeo Com seus amigos Manda lá no grupo do WhatsApp No Twitter No Facebook E é isso, galera Se vocês gostarem Clique em gostei Se gostarem Me ativerem o vídeo E... Beleza Estou indo embora agora Rimou Não era pra ter rimado Mas fazer o que? Não era nem rimou Mas deixou pra lá Estou indo embora, galera Valeu Falou E... Fuuui Fuuu 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 Fuuu